Olá, tudo bem? Hoje a gente começa o dia indo para Positano. Desde que a gente chegou aqui na Itália, há 10 dias, a gente só pegou sol, sol, sol e calor de rachar. Ontem à noite choveu muito e hoje amanheceu assim. Olha esse tempo. A gente está muito alto. Teve um dos dias de viagem que eu cheguei a mostrar que a gente estava acima das nuvens, de tão alto que é aqui. E aí quando fecha esse tempo aqui na serra, fecha de vez, olha isso. Está muito nevoeiro, muito. Todo fechado. E nós vamos descer agora para Positano. Positano do lado. É lindo demais. A gente está descendo a mesma estradinha que eu tenho mostrado nos outros vlogs. E até com o tempo fechado, quando a gente olha assim lá para baixo, é a coisa mais linda. Não sei se eu vou conseguir mostrar com esse tempo tão fechado assim. Mas em alguns momentos a gente olha e dá para ver lá embaixo o marzão infinito. E é lindo, é lindo. Eu estou encantada com essa costa malfitana. Vou colocar todas as fotos dos dias que a gente esteve por aqui, durante essa viagem, no meu blog. Então sempre que você estiver assistindo os meus vídeos de vlog, olhe sempre o que eu deixei nos links da descrição do vídeo, porque eu vou colocar as fotos dos lugares que a gente passou. Porque essa viagem é muito incrível. E para quem estiver pesquisando para vir para cá, veja tudo o que a gente postou, porque eu vou deixar com todos os detalhes também nos posts do blog. E para quem estiver assistindo os seus vídeos. E para quem estiver assistindo os meus vídeos. Don't make me feel good like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you, I go higher You lift me up, now I can see so much further You're my rising You're my rising And let me tell you what I found Leaving everything behind Knowing there is more in life that I want Now I wanna embrace life You and I side by side Knowing there is more in life that I want You make me feel good like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you, I go higher You lift me up, now I can see so much further Depois eu vou contar no vídeo dos perrengues de viagem Sobre o Felipe ter passado mal essa noite Então a gente veio mais tarde pra cá O pessoal já fez essa parte Aí nós deixamos o carrinho pra minha mãe E nós viemos andar até o final da praia De namoradinhos De vez em quando isso acontece Quando você viaja em turma Tem essas possibilidades O tempo lá de cima me assustou Aí chega aqui e tá um calor Que Deus manda Que meu Deus Tá dando não Tá quente Pra chegar aqui na praia Em Positano É muita escadaria Muita, muita, muita E pra vir é tudo descida Só que agora a gente vai ter que subir Definitivamente Positano Não é um lugar pra vir Com carrinho e criança Agora o que a gente vai fazer É desmontar os carrinhos E colocar os meninos Pra subirem andando Porque não é fácil É muita escada pra chegar aqui Mas é muito lindo Deus santo ajuda Ajuda pra cacete Pra subir Nem o santo Nem as pernas Não são as quatro pernas Nem os braços Tem o pique De todas essas cidadezinhas De praia que a gente visitou Até agora Tá mais punk Conhecer o centro Porque é muita subida É muita escada Vale a pena É bonito sim Mas é bem puxado Pra quem tá com criança Carrinho Essas coisas Pra quem não tá Também é Mas é mais fácil É muita escada É muita escada É muita escada É muita escada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muitos beijos.